Do canal dá like, se inscreve no canal, deixe seu like Ô minha coisa mais linda do que do teu badinho daí, mãe! Linda! Coisa mais linda da mamãe Cadê minha pencezinha? Cadê minha gatinha, minha ratinha da minha mãe? Tu tá comendo o que mais escuba ali? Bagunça, né? Que você sabe fazer bagunça mesmo Tu vai subir aí? Vai! Minha gotosa da mamãe Boa tarde, minha boneca! E aquele pano ali que você já pegou pra brincar? Hein? Bonita! Gotosa! Boa tarde! Boa tarde, mãe! Quem tu quer? Vem cá pra mamãe, vem cá pra mamãe, vem! Mamãe, pega minha boneca! Vem cá com a mamãe, pega, mamãe! Mamãe, pega meus galegão! Oi, cubi! Oi, cubi! O que que tu tá comendo ali? O que que você tá comendo? Plástico! Que pega no lixo! Cadê os brinquedos de você? Cadê? Laica, mas cubi! Cadê os brinquedos de vocês? Aí vocês brincam com o que? Com boneco? Com sacola? Laica! Cubi! Vocês tão brincando? Eu não só! Eu tô curtindo só, mamãe! Bonito! Mamãe! Linda! Cadê a bonita da mamãe? Cadê a minha gotosa da mamãe? Cadê a minha gotosinha da mamãe? Cadê os seus brinquedos? Cadê, Laica? Onde é a minha mãe? Bom, onde é a minha mamãe? Onde é a minha mamãe? Menino! Bom, eu quero ir! Bagunceira! Que Deus já vejo que meu bebê diz é! Eu vou responder só Que linda mãe Meu amor bonitinho Pega a mamãe, pega a mamãe Pula a mamãe Laica, aqui minha boneca A mão da mamãe Vem cá, mamãe dá a mamão Laica Aqui minha bonequinha mamãe Que galego sem vergonha Eu sou um galego tão bonito Mamãe vai subir Pega a mamãe Ai, ai, ai Que lindo Pega a mamãe Pega Mamãe subi, cadê meu galegão bonitão Olha o sol Mamãe Mamãe Meu galegão bonitão O cachorro bonito, mais lindo da mãe E aqui tem uma galegunha galegueira de mãe Ai, ai, ai Pula Pula, sai do chão Pula, pula, pula Coisa linda Dá caixadinha mãe Que fofinha mamãe Oh, ai, 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 lindo Cadê o zavao da mamãe Cadê o zavao da mamãe Cadê o zavao da mamãe Oh, meu deus do céu Isso é uma linganha Eu me engane, mãe Eu me engane, eu me engane Não te mamo mpenga, isso é menininha Isso é mamo mpengão e fuxa Eu te engane, eu te engane, alingueiro Tchau minha bonequinha mamãe Estão bebendo água, mamãe Tchau meu galego bonito Meu galego bonito